Parecer Hoje te encontrei sem querer Pensei que tudo iria desampar Lembrei de quando fiquei sem você Pra aquele mundo não quero voltar Mas vejo só o que aconteceu O mundo se distanciou E agora que fazer me acostumei Você de repente apareceu Querendo me propor uma nova chance Querendo reviver o nosso romance Mas só eu sei o que eu passei em vão Chegou a hora da revoca então Esqueçava procurar seu caminho Que hoje eu tô bem melhor sozinho Cansei de me iludir e ser usado Só lembrei do que foi como passado E quando a saudade lhe doer Recorde o quanto que me fez sofrer Aí quem sabe um dia eu possa dar valor A quem um dia realmente te amou Hoje te encontrei sem querer Pensei que tudo iria desampar Lembrei de quando fiquei sem você Pra aquele mundo não quero morrer Mas vejo só o que aconteceu Seu mundo se distanciou do meu E agora que fazer me acostumei Você de repente apareceu Querendo me propor uma nova chance Querendo reviver o nosso romance Mas só eu sei o que eu passei em vão Chegou a hora da revoca então Esqueçava procurar seu caminho Que hoje eu tô bem melhor sozinho Sei de me iludir e ser usado Só lembrei do que foi como passado E quando a saudade lhe doer Recorde o quanto que me fez sofrer Aí quem sabe um dia eu possa dar valor A quem um dia realmente te amou E quantas vezes que apertou o coração Vendo suas fotos jogadas no chão Mas aprendi que o verdadeiro amor É o amor sem sofrer Esqueçava procurar seu caminho Que hoje eu tô bem melhor sozinho Censei de me iludir e ser usado Só lembrei do que foi como passado E quando a saudade lhe doer Recorde o quanto que me fez sofrer Aí quem sabe um dia eu possa dar valor A quem um dia realmente te amou O garoto sou de Cafelândia Paraná 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 Legenda Adriana Zanotto